Olha, eu sou suspeita demais pra falar desse kit, porque eu tenho um igual e eu amo o dia paixão. Você fala pra Marilena, a qualidade desse lençol, gente do céu, é maravilhosa. Eu amo, eu adoro o azul, eu resolvi fazer tudo xadrez, tudo moderno, tenho a capa de dredom, tenho esse lençol. Então eu sou suspeita pra dizer que eu tenho paixão, uma qualidade, sabe aquele lençol que você deita e fala assim, vou ter que acordar, gostoso demais, muito bom Marilena. É, qualidade é a grande preocupação da Mimartan. Olha que lindo esse kit que nós temos. Esse todo branco é um luxo, né? É um kit coordenado, eu estou oferecendo pra vocês, esse edredom é um luxo, uma sofisticação, é um edredom. Ele tem 2,60 metros de largura, ele cai até o chão, olha só o acabamento dele. Lindo demais, não é, gente? Esse edredom, minha amiga, custa 600 reais. Aqui na Mimartan, você vai pagar 3 pagamentos de 68 reais e leva de brinde 2 porta-travesseiros, todos com babadinho, pra você. E se você quiser também, ele é inteiro de lésio. Ele é maravilhoso, gente. Ele é, se você quiser comprar o lençol, é opcional. Agora, nesse canto, são 3 pagamentos de 9,90. Tem o jogo de lençol casal, 4 peças, debaixo com elástico. Tem aquele jogo infanto-juvenil, que é o teddy bear, famosíssimo, em Paris. Tem travesseiro de pena de ganso com pluma de ganso, 3 parcelas de 9,90. Tem também, olha, protetor de colchão. Protetor de colchão, agora nesse calor, né? É um problema até de saúde. É ótimo, né? De gênero mesmo. O colchão, você não lava, mas o protetor, você pode lavar. Gente, tudo aqui, isso é feito na M Martem, com muito carinho e uma grande preocupação. Qualidade é a nossa grande preocupação. Então, vamos dar os endereços pra você. Passa a entrar na minha cama. Pode. Igualzinha a minha, agora você já sabe como está a minha cama. Ah, eu amo de paixão esse conjunto. Vamos lá. Olha, nós temos uma loja em Moema, ali na Avenida Ibirapuera, perto da igreja. Nós temos uma em Pinheiros, na Fradique Coutinho. Nós temos uma loja em Santo André. A nossa loja no Tatuapé, nós temos uma loja linda no Tatuapé, que é dentro da fábrica. E temos uma loja no Center Norte e uma no Osasco Plaza. Na segunda-feira de Carnaval, nós temos duas lojas de plantão pra atender, principalmente você, que é do interior, pra fazer isso em choval. Center Norte e Shopping Osasco Plaza, esperando você segunda-feira de Carnaval. A N Martem, minha amiga, é um novo conceito de vestir sua casa. Que shop tour, Marilene? Shop tour é a cara de São Paulo.